Música Boas pessoal, são Sercados e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez, estamos aqui para mais um vídeo Para mais uma partida De batalha de nós E hoje estou aqui com um post Post? Não conheço Não, não te tavas a mexer? Não, é que não conheço o post Mas por que não te tavas a mexer? Porque cara, eu faço o que eu quero, tchau Mano Vem cá Vem cá, filho da mãe Oi, alguém me chamou Ai, maldito Tudo bem Não morri, babaca, trouxa Otário Otaro Otaro Morre, filha da mãe Morre, filha da mãe Morre, filha da mãe É que eu não queria ter feito isso Ah não, tá bom Ah, morreste Não, demorou, demorou De boa, mano, tá tranquilo Tá tranquilo Eu vou matar a mim próprio Não, não consigo matar Morreu Isso que importa Filha da mãe, mano Te obriguei a tentar fazer suicídio ainda Se não conseguiu Vai pro caralho, vai te lixar Bom pessoal, estamos aqui de volta para mais uma partida de batalha de heróis E hoje nós estamos numa partida muito louca, pessoal Porquê? Porque nós hoje estamos num universo do Spider-Man É verdade Nós hoje estamos com só armaduras do Spider-Man, mano Só armaduras do Spider-Man Até armaduras que vocês nunca viram Que eu nunca utilizei, mano Então vai ser muito louco Eu vou passar primeiro só porque sim Já passei Quem tu é? Eu sou o Spider-Man do futuro, mano Spider-Man 2099 Nossa, sei uma armadura nova Que armadura é essa? Eu sei quem é, Cassio Quem é? É o clone do Homem-Aranha Põe aí a roupa toda Calma que eu tô achando ela aqui Deixa eu pôr aqui 2099 Deixa eu pôr aqui também a armadura toda Também já Pronto, esta já conheciam, pessoal Esta é a armadura do futuro dele E essa Mano, mas esse é o Homem-Aranha mesmo? É o Homem-Aranha O clone do Homem-Aranha O clone do Homem-Aranha? E o P, mano? Tá muito louco a armadura, mano Tchau, Cassio Como é que tu fizeste isso? Tô caído, mãe! Não, tô vivo, relaxa Como é que tu fizeste isso? O quê? Isso que tu fizeste Isso? Relaxa, eu tô apertando o botão Tô apertando o botão e voando por aí Eu não consigo fazer isso, mano Será que é essa armadura? Não, mas como é que se faz? Tipo, qual é o botão? Tô apertando X X? Não, C, C, C C Acabei de ver Tá, mas como é que tu chegas perto dos lugares? Como é que tu te puxas? C? Não me consigo puxar, mano Eu acho que esse é o Homem-Aranha Não, não, não Tipo, é o mesmo poder Já era, Cassio Não vou te contar Meu mais século Mano, como é que tu faz isso? Vai te lixar Olha aí, não faz nada WTF, mano? Que coisa estranha Bom, não interessa Que só lixo Vamos lá, então Tchau, Cassio Eu acho que o Homem-Aranha com a skin normal é o melhor a ter Hein? É, vai mais longe Mas tu tens que saltar, é isso? É Não consigo, mano Não funciona Vixi Vai, vai embora Faz pom-pom Faz pom-pom, filha da mãe Eu faço o que eu quiser, ô, otário Então, pronto Tem três Dois Ah, então Pode ir Posso? Três, dois, um E começa a partida Só vai Só acho que eu sei se eu vai me ter Vamos lá Mano, vai te lixar, mano Vai te lixar, mano Vai te lixar, mano Nossa, é muito babaca Eu não pensei em te matar Até é muito mal, velho Mano Não vamos brincar com o fogo, mano Não queres brincar com o fogo, mano Não queres brincar com o fogo, mano É, então, foguinho Não queres brincar com o fogo, mano Babaca, imbecil, otário Ai, caramba, cara é muito trouxa Ai, caralho, você já foi Ah, mano Vou abrir mesmo o que pode Hein? Vai Oi? Pelo menos peguei dois aqui E ainda meu tá inteiro Filho da mãe Filho da mãe, mano Roubei dois Roubei Que ladrão, mano Que ladrão, mano Ah, mano Que ladrão, mano Ah, roubei-te dois Oh, bateu no meu totem, velho Por que tu faz isso comigo, velho? Não, batei veneno, desculpa Nossa, é muito otário Não tem coragem Não tem amor Não tem... Dane-se também pra ti, babaca Já foi Tentaste me roubar dois diamantes Roubei-te também dois Só que eu já completei o diamante Ninguém liga Eu já... Ih, tu sabe o que significa, né? Computaste o teu rabo Que não tem diamantes suficientes pra computar Ah, mano, vai pro caraças, mano Mentira, né? Ah, mano, isso não vale Difí-cu-ti-zero Filho da mãe Barra aquilo Cara... Mano! Mano, sai daqui Mano, tu já compraste as coisas Sai daqui, mano Seu cheater do caraças Não, peguei o lookblock Seu cheater Mano, eu tô com muita má sorte Tô com muita má sorte Sério? Sim, tô com má sorte Mano, vai te lixar, mano Sai daí, mano Sai daí, mano Sai daí Filha da mãe Caraças, meu Ainda não comecei a comprar as coisas Se tu já não estás a matar Mano, como é que tu já estás aqui, mano? Eu só não tenho a casa Eu sou a minha aranha Vai pro caraças, meu Vai te lixar, meu Eu vou te irritar muito agora Só porque tu me roubou Ai, por caraças Ah, não Sim, porque tu não viés roubar Ai, por caraças Ai, maldito Maldito Ai, por caraças Sabe uma coisa que eu tô curioso? É É interessante que tu Por ser uma pessoa assim, né Na verdade, eu só tô Eu só tô ocupando teu tempo, tá ligado? Óbvio, né, mano? Eu não tenho porra nenhuma Vai te lixar Vai te lixar Não, sabe o que é que eu tô ficando bolado? Que esse é meu Ah, entendi É porque eu pensei que esse mamãe aranha Eu não soltava aquelas teias pra ferrar, tá ligado? Onde é que tu estás? Aqui na minha ilha, soltando as minhas teias Deve ser, sim Não, juro Ai? Aham Obrigado Tô a per... Mano, eu tô com muita má sorte Pelo amor de Deus, mano O que é isto, mano? O que é isto, mano? Tô com muita má sorte, mano Só tá vir bosta Mano, sai daqui Sai daqui, mano Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ah, mano, você tá atirando com a minha cara Mano, sai daqui, mano Sai daí, mano Sai daí Sai daí Sai daí Aqui não me consegues bater, mano Esquece lá isso Esquece lá isso Consegui bater ainda Consegui isto, mas mesmo assim morrestes Sai fora Sai fora, mano Mano, como é que tu fazes isso? Olha pra isso, mano Só me vem bosta Ai meu Deus Ai meu Deus, Cássio Mano, eu tô com os lookblocks todos de nada, mano Olha pra isso Olha pra isso, mano Nossa Oi, Cássio O que? Oi Oi Tava ouvindo Ai Ah, mano Vai te lixar, mano Pocaraças Ah, fiquei preso aqui Vai pro cara Mano, que filha da mãe, mano Nossa senhora Olha, já fiz cagada Peraí, peraí, peraí Que eu fiz cagada Peraí que eu fiz cagada Tu fez o que de cagada? Eu estraguei o meu spawn point Peraí Spawn Spawn Que bosta, mano Nossa senhora, meu Eu não consigo nem ganhar nada, mano Que lixo, mano Nossa senhora Por que, Cássio? O que houve de errado? Não tenho diamantes suficientes Vai te lixar Oh, caraças, meu Oh, Cássio, não fica assim, mano De boa, mano Tá tranquilo Não fica assim Se tu quer Acho que se tu quiser dar dificuldades Fica à vontade Não, não de boa, mano Não preciso Os monstros vão me acabar por ajudar Ah, sim Tipo, eu quebrando aqui já Ah, mano Ah, mano Mano Que filha da mãe Não, 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 não Isso não vale, mano Mano, tem um esqueleto aqui a bater-me, mano Que anda lixado, mano Tem um esqueleto a bater-me Não vou conseguir Não vou conseguir Não vou conseguir Não vou conseguir Aí Mano, dá dificulte zero Dá dificulte zero Não, tô batendo aqui Mano, eu sempre dei dificulte zero Vai pro caraças Sai daqui Sai daqui Sai daqui Mano, mano Mano, mano Mano, mano Mano, mano Nem vem Vai pro caraças Vai pro caraças, mano Nem vem, nem vem Ainda se ouviu mano, eu vou dizer GG e tu bateu-te-as Mano, mano Nem vei, nem vei Seu ladrão do caraças Ladrão caramba, vai se errar Tu é que estás a roubar mano? Ah, vai se ferrar Vieste logo atacar-me desde o início e mesmo assim perdeste, vai pro caralho Não perdi, não perdi, não perdi essa do mal Perdeste sim Perdeste sim mano Não perdi, mano, mano Mano Demoraste a dizer GG Mano, desde quando é que se demora a dizer GG mano? Mano, eu, eu tinha, eu só, cara eu já, nossa eu não falo nada, não, não, nem vei Eu tô com a consciência limpa, dane-se Ah, super Perdeste caralho Não perdi, não perdi Não perdi Seu cocô Pode falar o que quiser, não perdi essa, foi mal, não perdi Não deve ter perdido não Só Eu não perdi mano Tu pode ter falado GG mas eu já tinha dado, nem vei cara Só tá arrumando, nem vei Só diga ai nos comentários quem é que venceu Espero que vocês tenham gostado desta partida Se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o nosso like Fiquem bem Se gostaram muito, comentem o que é que vocês acharam E é isto pessoal, não tenho mais nada a dizer Like, comentem e até a próxima Fiquem bem